Como o universo, ou seja, os modelos que nos mostram como o universo evoluiu, essas galáxias não deveriam estar ali daquele tamanho. Isso é o Sejão falando. Rapaz! E isso acaba questionando todo o entendimento que nós temos da formação das galáxias. Formação! Formação de galáxias! Só que aí entra a quasar... A formação do universo. Não é a formação do universo, cara. É a formação de galáxias. A formação das galáxias é justamente a evidência que a gente tem para entender a formação do universo. Ou não é? Não. Não? Não foi a outra formação. Poxa que eu parei! Tem formação de estrela antes, tem um monte de coisa. E o negócio é o seguinte, cara. Como que uma galáxia se forma? A gente está estudando. Exato. Isso aí está certíssimo que eu falei. Aliás, foi até bom você ter colocado. Obrigadão. Valeu pela divulgação. Foi o seguinte. Aí aparece assim. Criacionista tenta refutar e acaba ajudando o lado da ciência. Nesse vídeo em questão, vamos reagir aos incríveis slides do João Jaquetinha. Mas não pense que é incrível no lado positivo, mas o oposto, já que veremos que eles distorcem completamente tudo para reafirmar a crença deles na Terra Jovem. Coloca o slide, por favor. Vocês sabem que o George Lamartre foi um padre, né? Exatamente. E a gente não está contestando. Eu adoro o Lamartre. O Big Bang é o modelo criacionista, Felipe. Vocês estão defendendo o modelo criacionista. Não, eu estou defendendo a boa crença. O universo teve início, foi criado. Então eu não estou aqui defendendo a minha posição criacionista. Eu quero defender o que os dados falam. Pode, pode. Acho que você queria dizer que iria defender os dados que vocês mesmos distorcem. E ao contrário de vocês, o George Lamartre, que era um padre, postulou a teoria dele e deu maneiras de falsear. E mesmo assim foram encontradas inúmeras evidências posteriormente. Agora o que vocês fazem é só distorcer informação para colocar em slide para parecer que estão certos. É isso mesmo. Você pode ter, em várias ocasiões na história, cientistas que estão corretíssimos em várias ocasiões e completamente errados em outras. É só você pegar o debate de 1920 do Eber Coutts com o Harold Chaplin, né? Esse debate de 1920 em questão foi para descobrir se certas nebulosas observadas, como Andrômeda, não eram galáxias muito mais distantes. Assim como a nossa galáxia, já que na época a maioria pensava que a Via Láctea era a única galáxia do universo. Mas diferente de um debate de internet, foi através de observação e muito estudo que se concluiu que sim, o universo estava cheio de galáxias que foram confirmadas por Edwin Rambeau, que também encontrou evidências para o Big Bang. Olha que bacana! O que seria necessário para uma teoria ou um modelo ser abandonado? Pega na história. Geocentrismo, heliocentrismo, galactocentrismo, o que você quiser, cara. Todos eles explicavam as coisas até certo momento. O heliocentrismo? Sim. Até certo momento, e falhava em outras coisas. Você foi tentando consertar, tentando consertar, até que chegou no momento que teve que abandonar e construir outro, correto? É, ué. Então, olha só, a gente passou por heliocentrismo, geocentrismo, galactocentrismo... É, eu errei o gel para Helio. Todo homem erra. A gente, isso que é legal, na ciência a gente abandona as ideias. Pode ser que a gente abandone Big Bang. Pode ser, só que o problema é que daqui a mil anos, digamos assim, a humanidade existindo, vai ter outras teorias, talvez, e vai ter as mesmas pessoas lá falando de design inteligente. Aliás, só não vai ser a nossa, hein? E pior que eu não duvido, já que tem doido até nos dias de hoje falando de Terra plana. E nessa loucura, de dizer que tudo é féril... O próprio Eric Lerner, vocês já viram isso, né? Ele tem uma, digamos, teoria alternativa. Só que ele é um ateu. Tem um artigo que foi publicado com vários cosmólogos e astrônomos. Eu tenho ele aqui, não vou mostrar para vocês. É que são contra a teoria do Big Bang. Hoje a lista tem mais de 400. E eles não são defensores do design inteligente. Não estamos dizendo aqui que é porque eu tenho o meu pressuposto criacionista. Não, que o modelo é ruim. É que ele não bate com os dados só, Felipe. Só que como você mesmo diz, todo esse pessoal que nega o Big Bang, pelo menos apresentam seus postulados e cálculos matemáticos para uma teoria alternativa. E nenhum deles está afirmando que o universo tem 6 mil anos. É por isso que o Felipe Reim fica sempre cobrando a matemática de vocês. Pois na ciência de verdade é assim que funciona. E aí esse modelo, você falou assim, por exemplo, quando que nós deixamos a geração espontânea de lado? Quando o Pasteur veio e provou que aquilo estava errado. Eu acho que está na hora, depois desse modelo ter sido reformado tantas e tantas e tantas vezes, correr tanto e tanto atrás dos dados, vai falar assim, gente, essa não é aquela Brastemp que a gente estava anunciando. Esse modelo já está cansado. Ah, estou cansado, velho. Hoje eu vejo como químico, como alguém que estuda astronomia, cosmologia ardentemente há 15 anos. Alguém que estuda astronomia e cosmologia não ia ficar fazendo malabarismo com velocidade da luz para dizer que a Terra tem 6 mil anos. Eu vejo claramente que esse modelo faliu, o James Webb foi a pá de cal. E a gente tem um outro modelo, que o universo foi feito pronto há poucos anos, que parece que bate muito melhor com os dados. Tipo dizer que o T-Rex era vegano e que os continentes foram separados de uma vez no dilúvio. Puta modelo coerente. É foda. E tenho várias evidências adicionais que eu posso te dar. Não, esse modelo eu gostaria dos postulados, dos teoremas utilizados, dos corolários. Desde o início com as galáxias estruturadas. O James Webb mostrou. Aí como você explica a radiação para jogar de fundo em micro-ondas? Aí cadê as galáxias elípticas ali? O que acontece com o modelo? Cadê? Você viu a... E foi só o Serjão fazer uma pergunta simples de lógica sobre a evolução das galáxias que ele já começa a gaguejar. Pois até onde sabemos, galáxias elípticas são um tipo de galáxia que é considerado mais velha por não ter muito material para a formação de novas estrelas. Se o universo estivesse pronto, deveria ser encontradas muitas dessas galáxias no início. Essa ficou o modelo. Cadê? Você viu a... Galáxias espirais, não viu? Não, eu não vi aquilo ali, aqueles pontinhos vermelhos lá. O que elas vão ser, cara? A gente não sabe. Ah, mas se ele voltar um pouco e botar a GNZ11, você vai ver. Ah, mas a gente tem uma janelinha muito pequena. Não foi isso que o Felipe falou? É a janela que tiver, mas cadê as galáxias elípticas? Ah, não. Vamos explicar aqui as imagens, pessoal. Essas imagens que vocês estão vendo aí, essas seis aí, são a tal das famosas seis galáxias que não deveriam existir. Não estão confirmadas como galáxias. Um dos autores, eu mandei e-mail também. Seria o que esse? Não! 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 Infelizmente, pela confusão do debate, ele não conseguiu mostrar esse e-mail, mas seria hilário ver a reação do Eberlin. Não foi galáxia. Pode ser um quasar. Aí é mais difícil ainda, né? Porque um quasar deveria demorar muito mais, né? A pergunta é eu que te faço. Como que diferencia um do outro? A questão é essa, é que se fosse um quasar, seria muito pior. Spectroscopia. Mas se fosse um quasar, seria muito pior. É, os buracos negros são produtos. Meu irmão, não é questão de espectromotir. A questão é se fosse um quasar, seria muito pior. E de onde caralhos eles tiram que seria pior encontrar um quasar milhões de anos após o Birbang, já que eles estão justamente relacionados com a formação das galáxias e seus buracos negros centrais? Puta que pariu, só falam merda. São os caras perturbados de verdade, né? E agora voltamos para o início do vídeo, onde ele vai ler uma citação do Sérgio Sacani. Só que ele entendeu tudo errado, já que não tem nenhuma capacidade interpretativa. Aí o Sérgio Sacani. Ih, Sérgio, eu quero gozar. Olha o Sérgio. Games Web descobre seis galáxias que não deveriam existir. Elas são gigantescas, contendo quase tantas estrelas quanto a atual Via Láctea. Erika Nelson, né, que é a coautora do estudo, você simplesmente não espera que o Universo Primitivo seja capaz de se organizar, adoro esse negócio de se organizar, tão rapidamente. Essas galáxias não deveriam ter tido tempo de se formar. Aí toca mais uma. Em que sentido? É, não toque ninguém aí, né? É, por favor. Te liga aí, vice-mandigo. Existem seis galáxias que são muito massivas. Seis galáxias que não deveriam existir. Isso é na voz do Sacani. Se a gente considerar os modelos como a lógica que a gente tem, como o Universo, ou seja, os modelos que nos mostram como o Universo evoluiu, essas galáxias não deveriam estar ali daquele tamanho. Isso é o Sérgio falando. E isso acaba questionando todo o entendimento que nós temos da formação das galáxias. Formação. Formação de galáxias. Só que aí entra a quasar. A formação do Universo. Não é a formação do Universo, cara. É a formação de galáxias. A formação das galáxias é justamente a evidência que a gente tem para entender a formação do Universo ou não, né? Não. Não. Qual é a outra formação? Tem formação de estrela antes, tem um monte de coisa. E o negócio é o seguinte, cara. Como que uma galáxia se forma? A gente está estudando. Exato. Isso aí está certíssimo que eu falei. Aliás, foi até bom você ter colocado. Obrigadão. Valeu pela divulgação sentida. Aí, a parte diz assim que... Entendam criacionistas, de uma vez por todas, para não passar vergonha. A formação do Universo é completamente diferente de formação de galáxias. Ai, que burro. Dá zero para eles. Aí, o próprio Sacani, isso aqui é do Sacani, não está no artigo. Os pesquisadores falaram que encontraram algo tão inesperado que, na verdade, isso cria um grande problema para a ciência deles. E qual que é o problema? Pô, e aí a gente está falando aqui e vocês dizem que não tem problema nenhum. Mas, cara, são modelos, cara. Vai mais um. Eu não entendo que são modelos. Eu adorei isso. Isso aqui, que é justamente com o Pedro Lau. Como é o nome dele? Lau, Lau. Pedrão. Pedrão. É. Que é o... Eu acho que é o maior site, é o maior canal de divulgação de ciência, né? Aí, ele também coloca lá. Essas galáxias não... Essa galáxia não deveria existir. Aí, ele coloca assim. Adorei isso aqui. Algumas dessas galáxias têm idade para serem mais velhas do que o próprio Universo era na época. Ou seja, colocando em dúvida o próprio Big Bang. Aí, em seguida, essa ideia de que galáxias já nasceram grandes e massivas, inclusive, já era uma hipótese que alguns astrônomos levantam antes mesmo dessa descoberta. Ou seja, é o nosso modelo. Pô, que é o pariu! E essa parte aqui é uma desinformação do caramba, pois eles simplesmente ignoraram o que o Pedro havia falado nesse próprio vídeo. Vejam agora o que ele disse. E o João Jaquetinha não colocou no slide. Mas o mais aceito pelo time que fez a descoberta é que, se tudo se confirmar, nós provavelmente teremos que rever a nossa ideia de como as galáxias se formam. E é importante ressaltar que o Big Bang possui evidências extraordinárias. Os experimentos que comprovam o Big Bang são mais sensíveis e mais confiáveis do que qualquer outro experimento. Hoje em dia é aceito que o Big Bang de fato aconteceu. E é muito mais provável que nós tenhamos apenas que rever a nossa ideia de formação de galáxias, o que nós já não sabíamos desde antes. E a margem de erro para as medidas dessas galáxias e do que nós sabemos sobre formação de galáxias é muito maior do que a margem de erro de experimentos como o do Observatório Planck ou experimentos de relatividade geral. Mas isso é ciência sendo feita na frente dos nossos olhos. E isso é um método científico sendo aplicado. É muito bonito. Bonito demais. Ou seja, é basicamente a mesma coisa que o Sakami disse. É muito mais sobre a formação de galáxias do que a formação do universo. Mas parece que é normal dessa galera ter problemas de interpretação. Quando vocês chamam o nosso modelo de pseudociência, vocês estão dizendo que o nosso modelo está errado. Não é não? Não, está dizendo que é pseudocientífico. Não é errado ou certo. É pseudocientífico, está fora da discussão. Vou contra fatos, não há argumentos. Olha só, é que a gente está mostrando as coisas toda com ciência. Aí vocês chegam no canal de vocês... Não, não, vocês estão questionando a gente. Vocês não estão mostrando nada. Eu perguntei, cadê os princípios, os corolários, cadê os teoremas, cadê as leis físicas usadas nesse modelo? Estou perguntando. O que, para mim, seria uma pá de calma que vocês gostam de falar, que iria detonar tudo, cara, é que se na hora que o James Webb mostrasse a imagem, aparecesse um monte de galáxias elípticas. Isso aí, para mim, aí... E outra coisa, vocês estão falando... É porque vocês assumem que as elípticas são mais velhas. E aí